Tem um ponto legal que as pessoas também têm dificuldade de entender, porque o pessoal vai falar o seguinte, ela ouve muito economista, gestor, falando tem que tomar cuidado com a inflação, o banco se trata preocupado com a inflação, ela fala, então tá bom, vou entrar lá no Invest. Ela entra no Invest IPCA, acumulado em 12 meses. Ela fala, ué, ela vê um gráfico que sai lá da ponta, quase que ela não consegue ver onde a gente tá aqui as variações. Ela fala, ué, historicamente a inflação no Brasil, acumulada nos últimos 12 meses, tá em um patamar histórico bem baixo. Por que toda essa preocupação com inflação? Aí a minha pergunta pra vocês é, né? Pô, a gente falou que a expectativa de inflação tá desancorada, a meta do Banco Central é de 3% ao ano. Agora a minha pergunta é, se a meta de inflação em 3%, na opinião de vocês, ela é condizente com o restante da estrutura, vamos dizer assim, econômica brasileira? O professor tá exigindo demais do aluno. Excelente. Colocaram a média em 8? E o cara sempre tirou 6, 7, né? Colando. Agora vai, tira 10 em física, né? É, exato. Eu falei, você não pode ser educação física? Já pega a bola de futebol. Posso começar? Depois você me lamenta. Essa é uma discussão, e que o governo atual ultrapalhou muito. Se a gente, assim, eu acho que é uma meta muito ambiciosa, como você mencionou, a gente teve... Nossa, a inflação no Brasil parece ser estruturalmente mais alta do que outros mercados emergentes. O que que explica isso? Primeiro, a gente tem uma economia mais indexada, pega o caso do salário mínimo, né? Todo ano agora, ganha alto salário. E o salário mínimo indexa, assim, diversos serviços da economia. Segundo ponto, uma produtividade mais baixa. E aí, aconteceu que, ao longo do tempo, a gente tinha uma meta mais alta no passado, não era 4,5. Veio declinando, e se chegou a um ponto, olha, por que não ter uma meta de inflação similar à de países emergentes que adotem o regime de metas de inflação? No caso do México, do Chile. Pronto, vamos chegar a 3%. Mas, assim, no histórico, a gente nunca teve inflação de 3. Teve 3 no ano do Ilan, quando teve um choque baixista de preços de alimentos. Então, na verdade, não é essa inflação que, assim, parece que ser, assim, que represente o nosso histórico. Isso não significa, ah, se contratar com uma inflação de 5%. Talvez o 3 tenha sido muito ambicioso. Agora, qual foi o grande problema? Que o próprio Lula fez diversas críticas à meta de inflação de 3. Porque, na cabeça dele, se você subir essa meta de inflação, isso abriria espaço para uma Selic menor e, portanto, a economia cresceria mais. Só que, quando ele faz esse discurso para fora, para o público, isso acabou gerando efeito negativo. Que foi a percepção do mercado que esse governo seria mais leniente no combate à inflação e, portanto, as famosas expectativas de inflação subiram mais. E, quando elas sobem, isso é bem relevante porque isso é um insumo do modelo de inflação macrocentral. Então, se todo mundo passa a projetar uma inflação maior, o modelo do BC captura isso e acaba virando uma profecia autorrealizável. Então, assim, essa discussão não faria sentido. Talvez a meta tivesse que ser 3,5% no limite, 4%. Mas, essa discussão foi muito mal feita. Foi feita de forma política, não técnica. E aí, qual foi a resposta? Caramba! Assim, o Lula, todo mercado acreditando em uma alieniência, o CEMEN, então, sem uma discussão técnica aprofundada, teve que manter a meta em 3% para falar assim, olha, eu não vou ser alieniente, o seu governo vai ser alieniente. A gente vai buscar, na verdade, uma inflação baixa e fizeram isso com o objetivo de reancorar as expectativas, algo que ainda não aconteceu. Então, essa discussão acho que é válida. Tem gente relevante que defende uma meta mais alta. Vou dar um exemplo. O Sérgio Vellan, que foi um dos criadores do regime de inflexão target, tem dois regimes de meta de inflação. Mas tem que ser uma discussão técnica e não política como feita pelo Lula. Quando você faz uma discussão política, o efeito acaba sendo o contrário. Excelente. Tem um ponto interessante, Salto trouxe a questão na discussão do Banco Central. O Banco Central, um trecho da fala foi o Banco Central precisa de credibilidade, ele precisa reforçar a necessidade de credibilidade. Agora, Sérgio traz a questão da comunicação, a maneira que você faz a comunicação. A gente, como nação, atravessa o momento em que a gente paga um preço adicional por conta dos nomes que estão ali envolvidos nas discussões. A nova composição de Banco Central exige um esforço extra de credibilidade, a interlocução do governo federal exige um extra de esforço. Olha, vou ter que postergar essa discussão que eu também entendo que ela é relevante, importante, faz todo sentido de meta de inflação por conta dos nomes que estão envolvidos? Nem diria dos nomes, teve a desconfiança dos nomes, mas a própria forma como o Lula atacou o Banco Central, o Roberto Campos e a própria meta levou, na verdade, um aumento de desconfiança com relação ao compromisso do governo barra Banco Central em combater a inflação e não permitir que a inflação e se o mercado possa entender que o governo passaria a ficar satisfeito com a inflação próxima ao teto da banda de tolerância em 4,5% e não próxima ao centro. E isso foi grave, porque não à toa o Gabriel Garipolo, que vai ser o futuro presidente do Banco Central, a gente percebeu ele depois do cupom de julho muito preocupado e até demais em angariar a credibilidade. Exato. E é ruim isso daí, porque o Banco Central não tem que se preocupar assim, olha, vou mostrar que eu sou machão, que eu posso subir juros. O próprio Garipolo induziu o mercado a precificar o aperto monetário que acabou se concretizando. Então não vou discutir se foi acertado ou foi errado. Mas assim, então o Banco Central acabou se colocando ainda mais em córnea e mais em refém e esse é um ponto bem chave para frente, porque se você olhar no período recente era para a expectativa ter caído de inflação. O CMN manteve a inflação em 3%, o Banco Central interrompeu o ciclo de cada juros no patamar restritivo em 10,5%, depois falou que poderia subir os juros e subiu. E o que aconteceu com o Focus? Nada, nada. Então acho que tem dois pontos aí. Primeiro, acho que o BC não deveria ser tão refém das expectativas, porque o mercado tem vieses e o mercado também erra bastante. Agora, esse é o primeiro ponto que eu acho bem relevante. Agora, dito isso, pareceu que eles se colocaram em córnea e entendem que mesmo com essas ações que foram feitas, isso parece ser insuficiente, porque vai trocar a composição do Copom no próximo ano, além do Galipo vão entrar novos diretores e o mercado acho que ainda permanece com a desconfiança. E aí vai ser esse cabo de guerra. O Banco Central, se eliminar só a credibilidade, ele pode também fazer mais do que é necessário em termos de aperto monetário. Ele tem que ter cuidado com isso. Então, o ideal é o seguinte, que eles ajam tecnicamente e mesmo avaliando que tenham que interromper o ciclo antes do que o mercado precifica, se acharem que isso é o técnico correto, façam. Agora, é fundamental que o governo fale menos, gere menos ruídos, porque isso só atrapalha o trabalho do Banco Central. O silêncio, ele faria um trabalho fenomenal. O silêncio é excelente. O silêncio é excelente. O silêncio éξór 신�